O verão e tanto na Globo, dos estúdios de Walt Disney, Mary Poppins. Aquela casa vivia em pé de guerra. Mais um vento trouxe alguém pra encher de encanto a vida daquela família. Ela é cheia de truques, é maravilhosa. Julie Andrews, Dick Van Dyke, numa emocionante aventura. Mary Poppins, a superprodução vencedora de 5 Oscars, neste sábado em Supercine Especial. Um verão e tanto na Globo.